Eu tô odiando ter que mentir pra Lívia. Quando ela descobrir a verdade, nunca vai me perdoar. Eu posso só dar uma opinião? Agora não, Galileu. Nós temos uma razão fortíssima pra não contar a verdade. Proteger o coitadinho do Zeca e também a Lívia, que vai sofrer muito com essa revelação. Talvez até renegue o coitadinho. Eu queria fazer um comentário. Só um momentinho, Galileu. Mas a Lívia é uma mulher muito forte, Zô. Ela vai suportar a verdade, por pior e mais absurda que ela seja. Eu posso falar uma coisa? Um minutinho, Galileu. Eu sei que a minha filha é forte. Mas eu acho que mesmo assim, a gente não devia contar agora. Você não acha assim, Galileu? Sim, eu acho. Mas eu acho outra coisa também que eu queria falar. Fala, Galileu. Eu só espero que seja realmente importante o que você tem a dizer. Rodrigo, você por acaso sabe quem foi que matou? O Conde Drácula. Ai, tenha paciência, Galileu. Deixa ele falar, Zô. Mas o Drácula já estava morto. Sim. Está morto porque todos os vampiros são mortos. Mas eu estou falando quem matou ele outra vez. Quem botou uma estaca de maçaranduba naquele coração. Sinceramente, Galileu, eu não tenho a menor ideia. Ah, mas você vai saber. Não vai, entendeu? Eu... Fui eu. Eu que rematei o Conde Drácula. Galileu Bambúrguer. Jura? Juro pela alma da finada Yolanda. Eu, Galileu Bambúrguer. O maior caça-vampiro de todo o seu tempo. Eu não é, Zôinha. O senhor quer falar comigo? Olha, Lucinha, desculpe tudo que eu te falei, tá? Não foi de coração. Eu sei que você é uma menina muito educadinha, muito limpinha, bonitinha. Enfim, dá pra entender até o interesse do meu filho. Então, esquece tudo que eu disse. Eu estou arrependido. Mas pense na sua família também, que ela está precisando da sua ajuda. O emprego está difícil de arrumar hoje em dia, né? Eu sei que você é uma ótima empregada e que o Andrezinho gosta muito de você. Então, vamos botar uma pedra nesse assunto? Melhor assim, né? Mas olha, não conta nada pra Andrezinho, não que ele pode ficar triste. Você não quer ver ele assim, quer? Então, anda, vai. Pode voltar ao trabalho. Mas olha, enxuga o seu rosto. Para os clientes não notarem que você andou chorando. Vai. Então, vamos lá. Padre Inácio? Sim, filha? Eu queria pedir uma coisa para o senhor. Pode falar. Nós precisamos conversar. É um assunto muito importante. Muito mesmo, para a cidade toda. Ah, não. Vai começar tudo de novo? Nossa conversa ainda não terminou. Antes me diga. Não gostou do inferno? Quer voltar para lá? Cala-te e ouve-me. Agora, tu vai... Sabe, Boris, eu devia te destruir de uma vez. O que é que você acha? Não te atrevas. Eu tenho muito mais poder do que tu pensas. Além disso, eu vim aqui para tratar de um assunto que é do teu interesse também. É do meu interesse e é do teu interesse. Lamento, Boris, mas não existe nada em comum entre nós. Estás muito enganado. Eu estou falando de nossa filha Pandorinha. de Marcos, todos nós vamos ter o interesse. Amém.